Mulher de Nem da Rocinha é absolvida por tráfico de drogas e tem pena reduzida. Os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Rio absorveram Danube de Souza Rangel, mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, da condenação pelo crime de tráfico de drogas em processo na 40ª Vara Criminal do Rio. Com a decisão dada no início da tarde desta quinta-feira, a pena da xerifa da Rocinha foi reduzida de 28 para 17 anos e 4 meses de prisão. Na mesma ação, Danube também foi condenada, em março de 2016, por Associação para o Tráfico e Corrupção Ativa. Ela está presa desde outubro do ano passado. O advogado de Danube, Marcelo Cruz, afirmou que com a redução na pena, Danube já tem direito a cumprir a pena em regime semiaberto. O pedido de progressão será feito pela Defesa Vara de Execuções Penais, VEP, do Rio. A mulher de Nem da Rocinha já havia ficado presa preventivamente por esse processo, de março de 2014 a julho do mesmo ano, e de agosto de 2014 a março de 2016. Como o único crime hediondo ao qual ela tinha sido condenada foi o tráfico de drogas, mas, com a absolvição, fica afastada a hediondês. Ou seja, ela não precisa mais cumprir dois quintos da pena, para progredir de regime, mas apenas um sexto. Assim, ela já alcançou o tempo para a progressão de regime, explicou o advogado Marcelo Cruz. Decidiram pela absolvição de Danube aos desembargadores José Roberto Logrã e Atávora, Sidney Rosa e Ciro Darlan. O julgamento do recurso de Danube começou no dia 27 do mês passado. Na ocasião, Atávora pediu para analisar o processo antes de dar sua decisão. A defesa da mulher de Nem fez três pedidos subsidiários na apelação, anulação do processo, absolvição pelos crimes ou diminuição da pena. Sidney Rosa e Roberto Logrã e Atávora foram favoráveis à absolvição de Danube apenas por tráfico de drogas. Já Ciro Darlan, que foi relator do processo, concordou com os argumentos para a anulação de todo o processo e votou pela absolvição da mulher de Nem pelos três crimes. Com isso, a defesa de Danube ainda entrará com novo recurso no Tribunal de Justiça do Rio, denominado Embargos Infringentes e de Nulidade, para conseguir a anulação de todo o processo. A decisão já foi um grande avanço. Muito embora estejamos contentes com o resultado, ainda vamos opor esses embargos infringentes de nulidade porque pretendemos anular toda a sentença. Em face das três nulidades acolhidas pelo desembargador revisor, irei avançar também com mais um recurso dentro do TJ do Rio, acrescentou o advogado de Danube. Na decisão, os magistrados negaram o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Danube. No mês passado, a defesa da mulher de Nem entrou com o mesmo pedido no STF, mas o ministro Edson Fachin determinou que a solicitação fosse encaminhada para a vara criminal na qual Danube foi condenada. Esse pedido ainda não foi apreciado.